Boa noite pessoal, eu aqui de novo aqui, filmando aqui as cabrinhas aqui, uma rambi no rio de vaca muito bonita, linda mesmo, olha, tá vendo lá, onde elas vão lá, muito bonita, mas são brabos, não deixa o cabra filmar direito elas. Pesquê! Tá faltando aqui umas criações minhas pessoal, mas hoje o rapaz me deu uma notícia, eu fiquei até mais animado, o rapaz tava dizendo que tá lá dentro da roça dele, tem umas lá, aí eu vou, vou pegar, vou pegar pessoal, lá, vou pegar elas lá, vou trocar por dinheiro, viu pessoal, vou trocar por dinheiro, elas lá não vão, elas não vão voltar mais pra lá não, viu pessoal, porque já tá com mais de mês que elas tão lá, dentro da roça, entrar dentro da roça, tá com mais de mês, poxa, meu bota tá é, meu bota tá coxiana ali de uma perna, meu Deus, ah Jesus, é esse gado ré aí, é esse gado, ou rumento, alguma coisa, correndo atrás da minha criação, no mato, deve ser algum, deve ser algum bicho aí, correndo atrás, a roça e, correndo atrás, é esse gado, eu não boto aqui ainda pessoal, o que é isso que eu quero fazer, tá no rio, é isso que tá bem bicho cheiro, é, pois é pessoal, o negócio é isso aí, A caatinga está baixando A caatinga está baixando Está acabando o pasto que o gado está comendo O pasto todinho O pasto está acabando Aí o gado é quem está comendo O pasto E aí O pastinho está se acabando A criação está ficando mais feia Para mim derrubou Um marromzinho lá Não sei para onde Para longe Aqui tem umas nuvias Que está para parir E eu estou achando que Eu estou achando que já tem Já tem algum aqui Já parido Tem um bocado aqui E eu vou Eu vou ter que Separar ela E levar lá para outra roça Para minha roça lá Botar ela lá dentro da roça Para parir em lá Porque aqui se parir no mato Eu não vejo um Meu bicho como Bicho como tudinho Pois é pessoal Uma boa noite para vocês E vocês não esqueçam de meter o dedo Desculpa aí Não esqueçam de meter o dedo Deixar o like E comentar em um vídeo Viu Que é para o canal bombar Dar repercussão mesmo Viu Façam isso aí Mendo o dedo Não esqueçam não Viu pessoal Muito obrigado Que Deus proteja Cada um de vocês E a nós todos